hoje o vídeo do nosso canal ele tem uma pegada um pouco diferente a gente não vai falar necessariamente sobre investimento mas a gente vai falar sobre algo que tem relacionado a isso relacionado ao mercado financeiro e tem muito a ver com a minha história e eu vim aqui compartilhar um pouco da minha história da minha experiência durante os anos que eu fiz day trade sim eu comecei a operar day trade eu conheci o mercado de day trade lá no início de 2020 né no início da pandemia né também assim como um monte buscando aí é uma fonte de renda uma fonte de renda extra e eu conheci o day trade eu vou contar um pouco do meu processo até lá e contar também o porquê que eu não opero mais day trade eu parei de operar no meio do ano no meio desse ano 2003 quando eu dei por mim quando eu percebi eu já não estava mais operando então eu vou contar um pouquinho dessa essa minha trajetória essa minha relação com o mercado de 3 contar também um pouquinho da minha opinião sobre isso né eu vivenciei vários processos dentro do mercado de day trade então é um vídeo aí para você que gosta desse tipo de conteúdo para você que quer iniciar em 3 para você para dar os primeiros passos em 3 está ali seus primeiros meses no primeiro ano de 3 eu vou contar um pouquinho da vídeo da minha da minha história né da minha enfim da minha convivência da minha relação com day trade e se de alguma forma é esse vídeo foi levante para você eu peço para que você humildemente se inscreva no canal e deixe o seu like pessoal então vamos lá eu conheci o mercado financeiro através de investimento muita gente que eu conheço conhecer o mercado financeiro através do day trade mas eu conheci através dos investimentos ali no final de 2019 e logo no início ali logo em seguida veio a pandemia no início de 2020 então eu quebrei a cara investindo e aí eu já ouvi a falar um pouquinho sobre o day trade né sobre o day trade tal mas sempre de uma forma demonizando né sempre demonizando realmente o day trade e eu conheci através de um amigo né logo no início da pandemia desesperado é para quem conhece o nosso instagram conhece é alguém nos vídeos anteriores eu contei um pouquinho do meu processo aqui de investimento né tem muito a ver com a minha relação com a minha vida e no início de 2020 ali minha minha mil a minha renda foi a zero né para quem não sabe de j é um termo que eu uso para dj eu trabalho também como dj no final de semana e naquela época eu basicamente só estava trabalhando como dj é eu tinha recém saído do meu trabalho de clt então tava com meu trabalho com dj e buscando algumas fontes de renda durante a semana mas logo em seguida vem a pandemia então foi tudo muito rápido então minha renda foi a zero e aí eu conheci através de um amigo que falou ó pô tô operando aqui o tal de opções binárias né que é option né para quem conhece aí aqui é option e aí eu falei não tal mas aí eu fui ele mostrou é famoso pega-bobo né ele mostrando os resultados né que ele olha comecei a operar tem 15 dias tô fazendo 300 reais por dia e tal foi pô maravilha falei é isso que eu vou pô por que não testar porque não tô aqui mesmo de bobeira então porque não vê se isso aí é verdade mesmo e eu fui conheci o mercado de opções binárias é me empolguei no começo ali ficar realmente você pode ganhar e perder dinheiro e tal mas o seu cérebro é condicionado a ganhar dinheiro e aí cara foi eu fui pulei de cabeça e fui achei aquilo fantástico e logo em seguida né a gente cai no mundo real e percebe que não é bem assim que realmente é o lado do bom que você fala carol pera aí possível sim ganhar dinheiro aqui porque realmente tem dinheiro mas muito de longe é não é aquilo que se vende na internet né aquilo que se parece ser então foi o processo ali eu fiquei quase um ano operando opções binárias tentando usando aqueles aqueles enfim aquelas frases né não vou desistir quando eu tiver tô próximo do objetivo e vou desistir enfim tudo aquilo foi me alimentando é na época eu conheci também alguns amigos também próximos aqui que também começaram a operar day trade e é e observava que eles eram muito alavancados e eu era um pouco bem mais conservador enquanto eles acompanhavam muito canais e conteúdo sobre estratégia como estratégia 90% de acerto estratégia não sei o que maneiras de ganhar o dinheiro mais rápido eu de alguma forma eu já era mais conservador eu já tava mais caminhando para o lado é psicológico né mentalidade para o tipo de comportamento em relação ao mercado então de alguma forma isso foi útil para mim foi bom porque eu não perdi muito dinheiro chegou um momento que eu falei olha desistir de opções binárias a gente quem opera opções binárias sabe honestamente é enfim eu não vou dar minha opinião a minha minha experiência cara era muito ruim aquilo abalava demais emocional eu lembro que eu morava numa outra casa que eu descia a escada ficava ali quando eu entrava na operação né de tempo né e eu ficava desci ele ficava rodando em volta assim da casa esperando o tempo acabar porque aquilo era agoniante é e óbvio o fator de que eu precisava muito daquela renda aquilo me atrapalhava mais aquilo potencializava mais o meu desespero né o meu nervosismo então foram momentos muito difíceis eu me lembro que por várias vezes eu chorava porque eu falava cara isso não pode existir cara eu preciso muito fazer uma grana aqui eu desisto e eu tentava e errava e desistir aí vou desistir cara eu vou desanimar isso né para mim chorando isso abalava minha vida pessoal minha vida minha vida particular eu ficava o dia inteiro pendurado no gráfico tá isso era muito ruim então eu não buscava não tinha nem como buscar o telefone de renda que eu todo o meu foco estava direcionado realmente ao mercado de day trade né que nem é em day trade opções binárias na verdade nem é day trade logo em seguida eu conheci o day trade mesmo né através da bolsa né mini índice mini dólar eu conheci alguns canais muito legais assim com conteúdos muito bacanas é o paulinho lima por exemplo hoje foi onde eu fiquei um período muito tempo operando é o de hoje o conteúdo dele é muito de mentalidade de comportamento são muito úteis é outros canais também que eu acabei acompanhando e alguns pontos né eu me lembro que quando eu criei esse instagram eu criei o instagram instagram que eu tenho que inclusive você pode seguir a gente lá o objetivo era mostrar mesmo o nosso passo a passo nosso dia a dia é no mercado de day trade eu tava acompanhando o mercado financeiro e paralelo também operando day trade e eu vi que muita galera criava canais ali de instagram por exemplo e muita gente desistiu no meio do caminho e eu ainda estava lá né então muita gente desistiu inclusive a pessoa pessoa que me indicou provavelmente não e não opera mais também nem investe né então eu fui eu fui persistindo e o day trade cara de alguma forma ele foi muito útil para mim porque análise gráfica com conceito por exemplo de comprar na baixa vender na alta eu utilizo muito análise gráfica para os meus investimentos é a questão também de comportamento de mentalidade também me ajudou e de acompanhar o mercado o day trade me fez eu queria acompanhar o mercado financeiro todos os dias todos os dias desde 2020 até o dia de hoje mesmo nos dias mais difícil nos dias mais tristes nos dias que eu tava muito mal eu sempre tava trazendo conteúdo eu sempre tava acompanhando o mercado financeiro no mundo todo e trazendo para o instagram né que eu conforme eu já falei aqui que inclusive tá aqui ó em cima da minha fotinha no canto e deve tá aí o meu Instagram é mas aí cara eu fui começando a voltar para bolsa eu fui percebendo um ponto importante que eu dei três tava consumindo demais meu tempo tava me afetando muito tava me abalando e precisava dar um rumo na vida e aí dentro dos próprios conteúdos que a gente observa de 3 é muito se fala aqui bem porque o day trade ele é uma opção de fonte de renda extra tem 3 não é um investimento tem três de uma opção de fonte de renda extra ou de renda extra porque você também pode perder então algumas coisas eu coloquei na minha cabeça olha eu vou ter que continuar fazendo deito operando em 3 mas eu preciso otimizar meu tempo buscar uma outra fonte de renda eu não posso ficar refém tentando martelando isso a vida inteira eu dei 3 e aí eu fui buscando outras fonte de renda onde foi libertador para mim né que é o que eu trabalho hoje eu trabalho também com o marketing digital em casa na internet então eu fui me desvencilhando um pouco do day trade me permitindo realmente viver novos rádios e me permitindo realmente é tirar cara é como se fosse um vício do day trade cara é um troço muito muito louco que eu fui me desenvolvendo dentro do nome do marketing digital buscando outras fontes de renda poupando separando dinheirinho guardando e juntando ali até para operar a margem do day trade com uma margem maior me desenvolvendo é não sendo afobado com com enfim com a margem de stop bem baixa para me comprometer até porque também tava ali no processo de final de pandemia voltando os trabalhos eu tava me desenvolvendo trabalho com day trade e o meu trabalho com o DJ já voltando então comecei a ganhar voltar a ganhar um pouco mais de grana então fui juntando um dinheirinho acompanhando o mercado e quando eu dei por mim nesse ano de 2023 eu quando eu comecei a perceber foi até muito natural eu já não tava mais operando o Diego você ganhou dinheiro fazendo em três não não ganhei Diego você demoniza a ganhar um dinheiro no dia de três não caroche entre de uma ferramenta incrível mas o mercado financeiro ele é muito democrático porque talvez inclusive muita gente desistiu de ver do mercado financeiro porque começou com o dia e três e três não é para ela então você pode estar investir seu dinheiro você pode fazer swing trade você pode investir em criptomoedas você pode investir em ações fundos bilhados é o importante é a questão de desenvolver a mentalidade entender e algumas coisas né que ficam muito claras em relação ao day trade cara day trade para você que você transformar o day trade numa única fonte de renda cara é loucura somente para quem tá no processo dificilmente cara nos dois primeiros anos você vai viver de day trade eu conheço pouquíssimas pessoas ou ninguém que nos dois primeiros anos dois primeiros anos o day trade passou a ser a principal fonte de renda tipo bancou a vida pouquíssimas pessoas o índice de mortalidade é altíssimo diz aí tem pesquisa que é 95% é do pé de dinheiro cara é 99 por cento que a maioria desiste né a maioria morre no caminho fica pelo caminho vai procurar outros caminhos e tá tudo bem cara faz parte desde que você não pega todas as economias desde que você não faça loucuras então o day trade ele foi um aprendizado para mim é eu me percebi realmente porque talvez não era para mim tava me abalando é me deixando ansioso eu sou um cara muito hiperativo né com vocês eu sou muito cara muito hiperativo então tava me atrapalhando na minha vida social eu falei cara eu preciso dar um rumo na minha vida então até de uma forma natural quando eu percebi já não estava mais operando então foi dois mil e vinte dois mil e vinte e dois e a e até meio do ano dois mil e desse ano dois três eu operava de três todos os dias e aí eu fui me afastando fui me afastando e realmente me encontrei realmente no mercado financeiro como investimento de uma forma para mim é muito mais saudável é mais cara é um caminho é um caminho mais tranquilo de percorrer é e eu me sempre identifiquei e é isso cara o que eu quero dizer é que eu não demonizo day trade eu acho uma ferramenta incrível mas não é para todo mundo né então assim Diego eu tenho pouco capital cara cara não vamos ser honestos né então algumas verdades que as vezes o influenciador digitais de day trade não falam e eu acompanho esses influenciadores há três anos cara não dá por tem que você tem que ter dinheiro tem que ter capital então se você tem pouquinho aí eu vou ter um pouquinho então junta já que você quer fazer day trade cara junta junto patrimônio vou operar porque senão você vai ter margem muito pequena para operar você vai acabar perdendo né então é cara não crie expectativas nos primeiros anos de achar que vai viver disso porque muito dificilmente vai se você ainda não tem outra fonte de renda se você vai transformar uma única fonte de renda cara esse processo ficar muito mais doloroso muito mais cansativo e cara vai machucar demais então a o conselho que eu dou cara quer operar day trade talvez até possa voltar operar hoje eu não me vejo mais mas pô vou operar day trade cara tem uma outra fonte de renda transforma o day trade apenas uma opção numa chance de uma outra fonte de renda uma única fonte de renda cara o seu a sua chance de mortalidade é gigante é gigante é isso importante você se autoconhecer se você se desenvolver e não tem medo cara a vida foi feita isso mesmo processo de investir como qualquer outra coisa na vida não é feito de teorias né então vejo muito influenciadores falando mal do day trade mas que nunca nunca operou sabe porque falo tá então assim na teoria andar de bicicleta todo mundo sabe mas na prática você tem que praticar você tem que cair tem que levantar você tem que praticar você vai se adaptando e aí você vai se conhecendo e foi nesse processo todo o meu de autoconhecimento que eu fui me conhecendo e vendo day trade não é para mim e aí a pergunta que eu fico que é o que eu faço para mim o importante não são os erros que a gente comete a gente não desistir traçar novos caminhos e se conhecer talvez isso aqui não é para você mas aquilo lá é talvez tem outras portas se abrindo e a pergunta é quando eu iniciei lá o ano de 2003 eu fiz promessas eu fiz planos para mim e aí a pergunta que tem que ser feita para quem está assistindo o vídeo os planos que você fez lá no dia 31 de dezembro estourando fogo tá chegando o final do ano como tá você tá conseguindo desenvolver esses planos tá batendo as suas metas é você definiu para você não está tá muito longe ou tá tá estagnado ou tá pior do que você tava quando prometeu as metas tão importante olhar para trás para caramba pera aí eu errei acertei meus caminhos foram né são enfim são várias bifurcações ali de caminho mas a gente tá saindo então aonde eu comecei de onde eu comecei de onde eu tô agora cara eu eu tenho muita gratidão muito aprendizado vivi muitas experiências boas ruins mas a gente tá aqui e estamos vivos e uma pena porque é muitos muita galera cara que começou no mercado financeiro através da e3 outra vez também investindo se perderam desistiram pararam e às vezes eu fico até perguntando por cabeça galera sumiram né excluíram a conta no instagram e tal eu queria saber dessa galera então é isso pessoal esse é meu relato como day trade tem que ter disposição realmente para operar tem que ter um controle emocional gigantesco é e não é para mim talvez seja para você mas para mim não é pode ser que seja algum dia então é são verdades que não contam sobre de trade sobre é planilhas eu fiz diversas planilhas cara se eu acertar tanto no mês aqui eu vou sair com tanto tudo aquilo tudo que o trade fez eu já fiz cara já testei toda a estratégia todo enfim tudo que possa imaginar bem trade eu já passei então por isso hoje eu não opero mais sou parte daqueles que desistiram do day trade e para mim tá tudo bem beleza eu quero saber de você isso você já operou day trade se você opera day trade que que você acha do day trade enfim é é uma das é uma das opções que tem no mercado financeiro mas que não é para qualquer um é importante que você que você saiba disso beleza então é isso pessoal até o próximo vídeo e um abraço valeu